Boa noite pessoal, beleza? Opa! Esse vídeo aqui pessoal é específico Pra nós cuidar aí dessa caranha Na onde aí que eu Comprei na mão do meu amigo Plino Caranhinha de 3 kg Por sinal, muito bonita Viu? Pregado aqui mesmo E o Urucunha, galera Pregado aqui mesmo O Urucunha A gente vai fazer agora O tratamento dela aqui agora Vou até recorregando aqui Seguimento fácil Aqui no Urucunha Tá saindo muito elas aí Tá saindo muito, muito, muito mesmo Inclusive Logo logo que ia dar uma pescada também Geralmente Geralmente Ele lá tem a máquina de descamar ela lá Mas eu falei Não moço, me dá ela mesmo Sem descamar E eu descamo aqui em casa mesmo Porque é uma coisa Que eu gosto de fazer É descamar, beleza? E eu acho assim Bem assim Terapêutico, sabe? O gato tem que em dor de dor Minha fome do gato Tudo Aí vocês podem observar aí Pessoal As escamas da caranha E da piranha As escamas muito pequenas As escamas da piranha A piranha já vem lá escamar Dizendo pra não dar trabalho Não quer dizer que não fez nenhum Pra deixar a escamadinha pro cliente Ó Escorregadia Logo o matão sumiu Quer aproveitar aí desde já Deixar um grande abraço Pra Celso Sabará Os encardidos lá de Sabará Celso Um abraço pra você Parceiro, viu? Um abraço pra você Vamos comer a banda dela hoje Viu? É outra banda Vamos fazer frita Cozida Mas na frente E pedir já Desde já O pessoal Que se inscreva no canal aí Né? Se tá gostando dos vídeos Já tinha bem Uma temporadinha Ai Vamos fazer uns vídeos De peixe aí Viu? Mas chegou o momento agora Pessoal Eu vou agora Acelerar o vídeo Não vou conversar No vídeo mais E já pedi Vocês ir desde já Que já deixa Os likes nervosos Beleza? Pode ser então Agora nós vamos Agora pessoal Voltar agora No peixe aqui Lembrando vocês Vamos cozinhar Só metade Esse peixe Viu? Só metade Esse peixe Vamos cozinhar Vou ficar Então, vamos lá. É um peixe bem graúdo, cara Bem graúdo mesmo Ó Tem coluna, hein Danado Tem coluna, né Tchau. 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 Vê se eu fosse uma carinha dos 10kg. Como é que não ia ser? Aí, vamos ver essa banda aqui, ó. Tá vendo? Vou guardar pra outro dia. Deixa aqui por enquanto. Olha onde ele tá de gordura, galera. Ó. Tá gorda não, menino. Caramba, se ela ficar muito vela, ela engorda demais. Opa. Opa. Assim já. Querem, vocês podem dar uma ticada aqui, ó. Ou então um... Ou então um salzinho, sabe? Eu gosto de achar os espinhos maior. Que fica mais fácil você tirar na hora que você vai comer. E aí. E aí. Tchau. 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 ele querendo, mas não vou tirar não, vou deixar no caso de ele tirar, ele faz até o bife aí querendo, eu vou deixar ele, perdi isso é muito presta, vou tirar o bife aqui, você tem um pedacinho aqui só para vocês verem, aí fica o bifinho aqui, não compensa não, no meu caso aqui não compensa não, sabe? aqui já corta aqui, já fica na posição de você fazer as moquecas, tá vendo? tá vendo? ó 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 o amigo seu, só sambará ó ó ó né ó 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 E já deixa pro outro almoço. Pessoal, eu tenho que lembrar vocês aí que esse peixe aqui é peixe natural, é um peixe do Rio de Janeiro, olha a gordura esse peixe, a banha dele, isso aqui é só ômega 3, purinho, viu? Eu tava até esquecendo, porque numa banda de um peixe, a gente tem que comer a banda do peixe, não é um pedaço do peixe não, então se eu comer só esse pedaço aqui e não complementar com essa cabeça aqui, eu não comer a banda do peixe não, viu? É isso que eu quero dizer pra vocês. Agora presta atenção como é que eu vou cortar essa banda de peixe aí, galera, primeiro vamos dar uma conferidinha aqui dentro, nessas câmeras aqui tiradinhas. Eu vejo que parceiro, um amigo meu me convidou pra pescar, galera. Eu conto hoje, conto amanhã, as coisas de pescar, sabe? A gente muitas vezes vacila muito, o pessoal que vem pegando elas muito aí, ó, quem tem a serra certinho pega. Eu não tenho a questão que eu não peço, eu venho a serra viz com a serra também. Eu não vou estar mentindo pra vocês não. Tá vendo? E mesmo se eu for no Rio pegar muito, não posso pegar muito no canto de guarda. Então, a gente tem que viver aqui, é estreito. É estreito, mas nem pouco estreito, não. Também eu gosto de fazer assim, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? Furo ela aqui, tá vendo? Não sei se devem ver o que eu coloquei a faca aqui, é difícil isso, ó. Essa faca aqui tá com um corte mais reforçado. Tá vendo? Então, uma banda, uma cabeça que eu vou guardar aqui, é pra ficar pra outra banda. Tá vendo? Você vai falar, ah, José, mas você... Não. Banda de peixe é bando de peixe. Olha a sacolinha aí, ó. Com uma cara de 3kg que nós tratamos. Então, aqui, pessoal, tem uns rejeitos aqui, ó. Tem jeito que cozinha desse jeito aqui, ó. Eu não gosto, não. Eu gosto de tirar, sabe? Guerra de peixe não se come. Mas tem gente que cozinha, tem outros. Guerra de peixe, como ela diz, não se come. Mas tem gente que cozinha e diz que come. Eu, aqui em casa, não cozinho, não. Eu já comi uma vez, foi guerra de sorobinho. Também não achamos gostoso também, não. Geralmente, pessoal, esse pedaço do peixe aqui, ó. Eu gosto de achar inteiro, que eu acho muito gostoso comer desse jeito aqui, ó. Pessoal, com mais um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Nós todos com muito saúde, viu? E desde já, deixa um abraço aí pra Celso. Lá de Sabará, meu amigo, que vem acompanhando o canal. Se gosta muito de acompanhar os vídeos, quando eu faço vídeo de pescada. Ou mesmo que eu não tô pescando, mas tô fazendo aí uma moqueca de peixe aí. Geralmente, a galera gosta. Então, em nome de Celso, um abraço pra todos. Amante a pescaria aí, beleza? Tamo junto, um abraço. Até o próximo vídeo. Nós todos com muito saúde.